Fala galera, tudo bem, hoje eu vou estar trazendo um vídeo, deixa eu só ver um negócio aqui no meu canal Youtube.com Inscreva-se no meu canal Tá tendo vídeo todos os dias, todos os dias no meu canal, tá tendo tutoriais, tá tendo uma série que eu tô fazendo bem legal Tá tendo gameplay de crossfire, tem como excluir os vídeos do meu computador, tem como instalar o flash, como baixar a mod de Minecraft Inscreva-se no meu canal Vambora pro vídeo Hoje eu vou ensinar como baixar Pokémon FireRed Vocês vão pesquisar aqui ó Quatro Vocês vão por quatro Shared Você vai fazer uma conta, eu já fiz a minha conta, você vai pesquisar aqui ó Visual Um Aí põe Advanced Em vez de ponto Zip Você põe Ponto E põe RAR Aí põe o ponto RAR Visual Boi Advanced RAR Tô deixando esses dois links na descrição, você vai clicar aqui em baixar Você vai clicar aqui em baixar Em 20 segundos Você vai baixar o emulador pra você jogar Pokémon Aqui Aqui Deixa eu ir aqui, tá baixando Esperem Tem que esperar 20 segundos Aí vai fazer o download automaticamente Já fez o download aqui ó No canto ó Visual Boi Advanced RAR Se eu abrir Se eu abrir uma pasta E clicar em abrir com Abrir com um RAM Então Você clica aqui E você clica extrair Para Extrair Eu já tenho instalado Eu acho Eu já tenho instalado Eu acho Aí você vai instalar Já instalar Já instalar É que você vai fazer Você vai baixar o Pokémon O Pokémon Vou até deixar o link na descrição Que são Não Não Tô voltando É Vocês pesquisam Pokémon Olha Aí vocês pesquisam Cifar Aí Cê deu espaço red Ponto Esse foi raro Ponto Coi Cê põe No tom Português Não sei lá Vai pesquisar Se não for Você pesquisar Pokémon Fari Fari V Tô aí você pesquisa português, só baixar aqui, você clica baixar, clica baixar a grátis e vai baixar. E quando eu baixar eu já volto, eu já volto. Então galera, eu voltei, acabou de baixar, vai baixar o Pokémon FireRed assim, aí você vai terminar de baixar ele, esperem terminar, fica na mesma página, você vai parar de fazer o download. E vai baixar, ela vem pelo Wii Rar, vocês baixam o Wii Rar, eu recomendo vocês baixem pelo Wii Rar, aí vai baixar, tô baixando, tô baixando, tô baixando, conclusão em alguns segundos. Eu baixei, vocês não abrem, aí vocês vão aqui, vocês vão pesquisar aqui, www.baixar.com.br Vocês vão pesquisar aqui, o Wii Rar, tá deixando o vídeo na descrição, pra vocês baixarem e instalarem, o Wii Rar. Então galera, eu voltei, vocês podem, aí vocês vão se instalar no seu emulador, vou tentar achar aqui, o Game Boy, Game Boy. Vou abrir, vou visualizar o game, vocês podem abrir, vocês vão aqui, o Wii Rar, vocês vão abrir, vocês vão aqui, filha, ó, tem, vocês vãoendo, vocês baixarem no seu Pokémon. eu já mencionei o Neste que eu baixei, então me fudim vou no meu download vou no Neste que ta no pokémon, vou pesquisar aqui meus downloads só clica aqui clica no file open vai aqui área de trabalho e cadê copiar criar uma copia do meu download só pra eu não me perder e colar ai agora sim o file open na área de trabalho downloads e aqui ta seu pokémon clica nele clica abrir e já ta baixado seu pokémon aqui sem nenhuma trava sem nenhuma trava foi isso do vídeo espero que vocês tenham que sair do vídeo deixa o like que é fung tchau